Música Servidora pública diagnosticada com câncer de mama não tem direito a isenção de imposto de renda por estar na ativa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Ducimar era cobradora de ônibus quando descobriu o câncer no pulmão. Aposentou por invalidez e ficou isenta de pagar o imposto de renda. Quando eu recebi esse diagnóstico, de 15 dias pra cá, aí eu não consegui mais trabalhar. Porque eu fui definhando, pesei 28 quilos, é de uns cabelos, eu estava com 35 anos, já tinha tirado o pulmão, eu não dei conta mais de trabalhar. No caso que deu origem ao entendimento do STJ, a trabalhadora também luta contra um câncer, mas ao contrário da Ducimar, ainda está na ativa. Ela queria a restituição de todos os valores pagos à Fazenda Nacional desde 2005 e chegou a conseguir uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Fazenda Nacional recorreu contra essa decisão do TRF1 e a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou. A trabalhadora não tinha direito aos valores de volta. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a legislação estabelece que somente os inativos ou pensionistas portadores de doenças graves podem solicitar a isenção do imposto de renda.